Música Ensinar e informar os estudantes desde cedo sobre a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado pela comissão que atua na defesa dos direitos desse público na Assembleia Legislativa. A proposta prevê a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo. A iniciativa é de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. É uma ferramenta fundamental para que a gente comece a conscientizar as nossas crianças, mas não só as crianças, as famílias das crianças também, da importância da denúncia. Porque é inconcebível que a gente tenha, num estado como Santa Catarina, mas no nosso país também, os números alarmantes de crianças que são vítimas de violência sexual. A proposta foi aprovada com emenda do deputado Jair Mioto, que acrescenta o prazo de 180 dias a partir da sanção para que a lei seja implementada em Santa Catarina. Por ter recebido emenda, o projeto retorna para a Comissão de Constituição e Justiça.